As autoridades de saúde têm percebido um aumento nos casos da síndrome de pé-mão-boca aqui no estado de Goiás. É de hoje que a gente vem falando sobre esse assunto. Só em Anápolis já foram registrados sete casos da doença de março até agora. 74 crianças foram diagnosticadas lá na cidade, todas elas menores de 8 anos de idade. A diretora de Vigilância em Saúde, lá de Anápolis, explicou como são contabilizados esses surtos. Nós temos nesse momento um aumento do número de casos, ele já vem acontecendo desde o mês de março. E os surtos, e para nós é notificado surtos, quando eu tenho mais de dois casos num ambiente específico, principalmente aquilo que a gente considera escolas, creches, que está vinculada à faixa etária, que é mais comum aí crianças menores de 8 anos de idade. Casos isolados, casos que acontecem de forma isolada, nós não contabilizamos, porque ele não é de notificação compulsória, mas os surtos são sim acompanhados no sentido de orientar, e orientar principalmente as unidades escolares quanto à condução. A condução é muito simples, e precisa primeiramente que as crianças que manifestem qualquer tipo de sintoma sejam afastadas de forma imediata do ambiente escolar, do ambiente da creche, do CEMEI, para que ele evite a disseminação para outras crianças. Então, isso é de extrema importância que os pais colaborem nesse processo, lembrando que as lesões, elas não aparecem todas de uma vez. Não necessariamente mão, pé e boca, e não necessariamente lesões nos três locais. Tem criança que faz somente lesões nas mãos, tem criança que somente boca. Como é um momento de aumento dos casos, é importante as famílias estarem atentas a isso. Já nas unidades, especificamente, é importante a higienização de objetos. Lembrando que crianças que tiverem sintomas, procurarem as nossas unidades de saúde, para que possam receber tratamento sintomático. Lembrando que não existe um tratamento específico, não existe uma vacina específica, mas as crianças manifestam um quadro de dor intensa, algumas até quadro febril, e aí a medicação vai vir nesse sentido, de auxiliar essas crianças na redução da dor para se alimentar, ou para remissão da febre, ou mesmo no próprio cuidado com as lesões. Então, o pai é muito responsável, os pais são responsáveis em perceber, evitar que a criança mantenha contato com outras crianças. Então, o pai é muito bom, o pai é muito bom, o pai é muito bom.